A dependência do transporte rodoviário de logística de grãos no Brasil está diminuindo, mas ainda representa mais de 65% do escoamento. Acompanhe a reportagem. Um estudo recente realizado pelo Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial da USP, em parceria com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, aponta mudanças no cenário logístico entre 2010 e 2023. No agregado geral, nós reduzimos a dependência do transporte rodoviário. Nós identificamos na pesquisa que a distância média de transporte no Brasil para grãos é de 865 quilômetros. É uma distância muito elevada. Então o transporte rodoviário, por ser um transporte de baixa eficiência energética, acaba sendo bastante oneroso. Isso reduz a competitividade. O transporte de soja por rodovias caiu de 75% para 69%, enquanto o milho apresentou uma redução de 84% para 76%. A substituição para outros meios aconteceu de forma gradual. As ferrovias aumentaram a participação para 22% no escoamento da soja e 17% do milho. Nas hidrovias, o percentual chegou a 9% e 8% respectivamente. Ainda segundo a pesquisa, os portos brasileiros continuam a depender significativamente do transporte rodoviário, com destaque para o Rio Grande do Sul e São Luís, no Maranhão. No município gaúcho, a participação dos caminhões passou de 57% para 90%, enquanto na capital maranhense subiu de 10% para 48%. Em 2023, o Porto de Santos registrou a menor dependência rodoviária, com 33% dos embarques movimentados por caminhões e 67% por ferrovias. O modo rodoviário está presente em todos os modos. De forma direta, aos portos, realmente tem sido reduzido. Mas o grande volume ainda é feito pelo modo rodoviário. A dependência das rodovias representa um custo logístico elevado. Impacta entre 15% e 40% no preço final dos produtos entregues nos portos. Em contraste, o transporte ferroviário vem ganhando força. O volume de carga transportado por ferrovia no Brasil aumentou 64%. Dados da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários mostram que, em 2023, o volume de carga transportada por trens ultrapassou 530 milhões de toneladas úteis, o maior nível dos últimos cinco anos. Para o governo federal, o crescimento está associado à recuperação da economia e ao avanço de parcerias com a iniciativa privada. Até 2026, o investimento no setor ferroviário no âmbito do PAC, o novo programa de aceleração do crescimento, deve chegar a 94 bilhões de reais. É fundamental que, para os próximos dez anos, a gente consiga diversificar cada vez mais essa matriz de transporte, acelerando a transição do transporte rodoviário para a ferrovia e para a hidrovia.